Manicoré, localizada na margem direita do médio Rio Madeira, na região sul do Amazonas, realizou a 24ª Espomani e 26ª Festa da Melancia. Na Pecuária, detém o terceiro maior rebanho do Estado, com cerca de 160 mil animais. O Distrito Santo Antônio do Matupi, na BR-230 Transamazônica, detém 70% do rebanho. Dados do IDAM e Secretaria de Agricultura de Manicoré apontam safra recorde na produção de melancia deste ano. Cerca de 4 milhões de frutos foram colhidos. A comemoração da safra recorde foi no Parque Domingos Galdino de Melo. Nós temos uma safra em torno de 4 milhões de frutos. Isso é uma injeção de 20 milhões de reais no município. Então nós temos que comemorar essa festa, ver isso, a brincação da nossa festa. Perfeito, está de parabéns. Seis candidatas concorreram ao título de Rainha da Melancia 2019. Elas representaram os agricultores, os trajetípicos, que lembram os melanciais. Vale ressaltar que seu fruto está entre os mais populares do mundo. O Berrante anuncia a volta do rodeio depois de 4 anos, ausente da programação do parque. Os 8 segundos tão sonhados pelos peões de boiadeiros, começa aqui nos breites, onde exatamente os animais ficam confinados e eles na concentração. Além da concentração, tem que ter habilidade para se manter em cima do touro por 8 segundos. Moradores e visitantes estiveram nos 3 dias de evento. A coordenação estima público em 40 mil pessoas circulando pelo parque. A festa está maravilhosa, melhor do que isso, não podia estar. É impossível sair daqui sem nenhum registro, uma foto, já tiramos várias fotos, maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Segundo a prefeitura, o evento movimentou cerca de 10 milhões de reais, contribuindo para a geração de emprego e renda. O produtor também merece ter alegria, merece ter lazer e ele está tendo. Nós somos o terceiro maior produtor de gado no estado do Amazonas, nós somos o primeiro lugar em banana e melancia. Então, com certeza, tudo isso gera recurso, gera renda para a população. E com o povo vindo de outros lugares, a renda é da melhor. Encerrando a comemoração da 26ª Festa da Melancia e 24ª Espomani, o show ficou por conta de atrações regionais e a dupla Federico e João Neto animou o público. Música Música Música